Música O sol, o vento, as ondas do mar. São fontes de energias renováveis para que no futuro possam ser substituídas pelas formas tradicionais de produção, como as hidrelétricas e as termoelétricas. É o que você vai acompanhar agora no Terra e Mar, uma produção da TV Univale, em parceria com o Canal Futura e a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia da Universidade do Vale do Itajaí. A busca por alternativas energéticas que causem menos impacto ao meio ambiente tem desafiado os pesquisadores. Vamos conversar agora com a especialista em projetos sustentáveis, Camila Marim. Camila, qual a necessidade do Brasil em investir em energias renováveis? Todo país que investe em energia renovável, na verdade, está investindo na qualidade de vida da sua população. O Brasil tem investido em energias renováveis, além da considerada renovável hidrelétrica, mas tem investido em energia eólica e solar nesses últimos anos. O crescimento tem sido promissor, mas ainda é necessário investir muito mais para que a gente faça cada vez menos uso das energias não renováveis. Em relação aos outros países, fazendo uma avaliação do investimento no Brasil, qual é essa avaliação? O país, há quanto anda essas pesquisas? O Brasil ainda investe pouco comparado com outros países europeus, por exemplo, mas ele está no caminho certo. O que precisa ainda é um pouquinho de incentivo governamental e de apoio da população para que isso melhore. A Alemanha, por exemplo, ela tem investido fortemente em energias renováveis em conjunto, em comum acordo com a comunidade. Então, a população, inclusive, paga um pouco mais caro pela energia, mas para que ela seja vindo, oriunda totalmente de recursos renováveis e de energias limpas. E as pesquisas que são feitas dentro das universidades também são um grande apoio para que se encaminhe cada vez melhor nessa área. Sim, as pesquisas na universidade precisam transpor o campo da universidade e chegar até o usuário final. Mas para que isso ocorra, a gente primeiro precisa ter um incentivo nessas pesquisas dentro das universidades e também a oportunidade de ir à universidade e estar ajudando, aplicando essas tecnologias. Vamos conhecer alternativas de geração de energia que estão se tornando populares no Brasil, como a energia fotovoltaica, captada por placas solares e a energia eólica que vem do vento. E uma tecnologia brasileira que ainda está em pesquisa, a energia que vem das ondas. São as energias limpas. O Brasil possui 8 mil quilômetros de costa. É um campo fértil para uma pesquisa que começou no início dos anos 2000 e colocou o país como pioneiro na América Latina no setor. É a energia captada pelas ondas do mar. É um recurso natural abundante ao longo do litoral brasileiro. São 8 mil quilômetros de litoral e de possibilidades de geração de energia. As pesquisas vêm sendo desenvolvidas pelo Grupo de Energia Renovável do Mar, do Instituto Alberto Luiz Coimbra, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Grupo de Energia Renovável do Mar, na COPE, iniciou suas atividades em 2001. Esse foi um ano onde nós tivemos uma crise energética no país e se buscou novas fontes de energia, principalmente as renováveis. Nesse sentido, nós focamos nossas atividades de pesquisa nas energias oriundas das ondas do mar e das marés. E para isso desenvolvemos uma série de projetos, desde a usina Maré Motriz, no estado do Maranhão, o Bacanga, onde buscamos adequá-la às novas condições de calado e também às atividades que interagem marés e correntes de rios na região amazônica. Ambas são regiões propícias ao aproveitamento das marés, cujo recurso no país é de cerca de 27 gigawatts e grande parte dele pode ser aproveitado na geração de eletricidade. A outra vertente dos nossos estudos tem focado na energia das ondas. Nesse sentido, nós temos meta clara em três estágios. Essa foi a primeira usina da América Latina em geração de eletricidade através das ondas. Implantada no porto de Pecém, a 60 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. Os recursos foram do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, com o apoio do governo cearense. Funcionou até 2014. É um conversor de ondas hiperbáricas, como os pesquisadores chamam o sistema. Cada módulo é formado por um flutuador de 10 metros de diâmetro, um braço mecânico de 22 metros de comprimento e uma bomba conectada a um circuito fechado de água doce. Na Ilha Rasa, a 20 quilômetros da praia mais famosa do Brasil, Copacabana, no Rio de Janeiro, pesquisadores continuam seus testes para produzir energia através das ondas do mar. Um flutuador de 11 metros de altura, guiado por uma coluna central, se desloca até a fundação do leito do mar, movimentado verticalmente pelas ondas. A geração de eletricidade ocorre pela transformação do movimento vertical do flutuador de forma rotativa até o gerador de energia. A eletricidade é transmitida através de um cabo submarino até a costa e segue para a rede elétrica. Testes já realizados pela COPPE mostram que o potencial energético das ondas no Brasil pode chegar a 114 gigawatts e que é possível converter em energia elétrica 20% desse potencial, o que representa 17% de toda a capacidade do país. A energia de ondas pode ser captada por diversas tecnologias, mas basicamente se utiliza a altura de onda para conseguir transformar essa energia cinética do movimento da água em energia elétrica. É uma realidade, em outros países isso já funciona. A gente tem em Portugal uma tecnologia chamada Pelamis, que funciona e funcionou muito bem por muitos anos. Temos outras tecnologias parecidas com a do Brasil, no formato de braços para captação de energia das ondas. E tem outras tecnologias que estão vindo aí. O que falta um pouquinho na forma de utilização da energia de ondas é investir em eficientização dessas tecnologias. Enquanto se estuda outras alternativas, a captação de energia solar já é uma realidade. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, até 2024 serão 1 milhão e 200 mil geradores de energia solar presentes em casas e empresas, representando 15% de toda a matriz energética brasileira. Em mil metros quadrados, o telhado virou uma usina de produção de energia, com 596 painéis fotovoltaicos que, em pouco tempo, devem tornar esse campus universitário autossuficiente na produção de energia elétrica. A Univale de Biguassu, na Grande Florianópolis, é o único campus de ensino superior do país que deve ainda produzir cerca de 100% da própria energia consumida. Desde a instalação em fevereiro deste ano, foram produzidos 48 megawatts, o que daria para abastecer 350 residências de médio porte de consumo. A usina da Universidade do Vale do Itajaí, além de ser um ganho ecológico, é também financeiro. Os equipamentos instalados proporcionam economia no orçamento da instituição. O campus gastava, em média, 25 mil reais por mês de conta de energia elétrica. Na questão financeira, quanto uma unidade como essa gastava antes da instalação? A gente tem um consumo variando em 20, 25 mil reais por mês, nosso consumo energético. Então, como a gente vai alcançar a Universidade NET zero, não vamos consumir energia, então a gente vai acabar zerando esse consumo e equilibrando os meses em que tem mais consumo do que a demanda e outros onde a gente vai ter um consumo inferior à geração de energia. Então, a gente vai equilibrar e vai ter um consumo zero no quesito de energia elétrica. A energia do sol captada pelas placas é acumulada nesses inversores, que distribuem a eletricidade para o campus. O que são esses inversores e qual o trabalho essa aparelhagem faz aqui na Universidade? Bom, nós temos um conjunto de seis inversores aqui que estão ligados às placas fotovoltaicas no telhado. Temos mais de 500 placas e elas lá em cima são interligadas em grupos de seis placas em série. Cada grupo dessas placas interligadas vem para um inversor desse, que tem uma capacidade de geração em torno de 27 KVA. Então, essa geração, ela chega lá de cima em 12 volts em corrente contínua, é transformada em 220 corrente alternada e é jogada na nossa rede, suprindo basicamente a necessidade dos nossos sistemas aqui em Imbiguaçu. O sistema é financiado pelo Programa de Eficiência Energética da Concessionária de Energia Elétrica de Santa Catarina. Pouco mais de dois milhões de reais foram investidos para tornar o campus net zero em um ano, ou seja, produzir o suficiente para suprir a demanda. É uma determinação da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, para que as concessionárias destinem uma porcentagem do lucro líquido para ações como essa. Luiz, como que funciona todo esse processo? As concessionárias têm que destinar uma parte do lucro para financiamento de projetos de eficiência energética em todo o país. Todo ano a Celesc, como sendo uma das concessionárias, ela abre o edital, é um edital público, com o valor bruto que ela está disponibilizando naquele ano para os projetos de eficiência energética. E a princípio, qualquer tipo de instituição pode participar. Em todo o retrofit do campus da Universidade do Vale do Itajaí, também haverá troca de 81 equipamentos de ar-condicionado, que serão substituídos por outras 133 unidades novas do modelo split. O projeto depende da localização do prédio e da região do país, do que se refere à incidência de sol. A gente avalia o consumo de um prédio através de um software, de um programa computacional. E esse software tem como base aquela localidade onde está sendo executado o projeto. Então, por exemplo, esse mesmo prédio, nesse mesmo local, se a gente girasse a orientação dele, ele provavelmente teria um comportamento diferente do que ele tem hoje. Então, imagina a diferença de você pegar esse prédio e levar para um outro lugar, para a Bahia, para algum lugar com um clima totalmente diferente. O estudo é bem diferente, as oportunidades são diferentes. A forma como a gente aborda o projeto é um pouquinho diferente. Retrofit é uma forma de revitalização da edificação, onde são mantidas as condições estruturais do mesmo, porém são renovadas todas as instalações, todos os sistemas, com novas tecnologias, aumentando a vida útil da edificação. Veja a seguir, a energia renovável na indústria e o futuro da energia eólica no Brasil. Um sistema fotovoltaico é um sistema que converte a energia solar em energia elétrica. É bastante comum hoje em dia a gente ver até alguns postos de iluminação pública com essas placas para gerar energia para as lâmpadas. Mas o principal uso é a geração de energia predial. Alguns países, como a Alemanha, já tem alguns horários onde o custo de energia elétrica chega a ser negativo devido ao volume de energia, a quantidade de energia gerada pelo sistema solar instalado nesses países. Voltamos com o Terrimar para mostrar que em Santa Catarina, a Federação das Indústrias do Estado, com a iniciativa privada, está incentivando donos de pequenas e médias empresas a investirem na energia fotovoltaica como fonte de energia renovável e gerando também economia aos empresários. Nesta pousada em Itapema, no litoral de Santa Catarina, o proprietário resolveu investir. Instalou uma usina fotovoltaica para captar a luz solar e abastecer o estabelecimento. As placas estão no telhado da garagem e do prédio. A economia no custo de energia já pode ser sentida na alta estação, quando a pousada alota. A gente já começou a perceber o retorno, a instalação já está feita há cinco para seis meses e já estamos tendo uma sensível redução nas contas de energia em função da energia gerada pelo equipamento. Aos poucos, os telhados de casas e empresas ganham componentes que podem ajudar na economia doméstica, na indústria e no meio ambiente. Um projeto da Federação das Indústrias de Santa Catarina, em parceria com empresas de energia e com uma fábrica de componentes para o setor, incentiva as empresas a investirem em energias renováveis. Qual é a meta para se atingir com a energia solar dentro das empresas? Na iniciativa do programa Indústria Solar foi levantado o potencial de 50 mil indústrias. Então, basicamente, é avaliar quem tem o potencial de geração ou não. Então, trabalhamos nesse programa dentro desse horizonte. Temos 600 pedidos de adesão, o número não para de crescer na medida que o programa vai sendo difundido pelo Estado. Então, a nossa meta é atingir algo em torno de 2 mil indústrias dentro desse programa. Esse é um número que nós determinamos como um target para o nosso negócio. Esse é um dos maiores centros de pesquisa em fotovoltaica do Brasil. Fica no Sapiens Park, em Florianópolis. Aqui, a Universidade Federal de Santa Catarina aprimora tecnologias para que a energia solar se popularize no país. Professor, a que pé anda a tecnologia fotovoltaica no Brasil? Ela começou a ter um impulso muito rápido, depois que, em 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, liberou uma resolução normativa que permitiu que as pessoas pudessem instalar telhados fotovoltaicos nas suas residências, injetar o excedente na rede elétrica, acumular crédito de energia e usar esse crédito em até cinco anos. Então, isso é que deu um impulso muito grande e, nos últimos anos, a coisa tomou um crescimento exponencial e nós vemos agora centenas de instalações sendo realizadas todos os meses. E a tendência, professor, é baratear esse valor aqui dentro do mercado do Brasil? O que está acontecendo agora é que, com a escala, os preços estão caindo. Estão caindo bastante, estão se equiparando a outros países onde essa fonte já está sendo usada há mais tempo, em maior escala. Você compara, por exemplo, com um país como a Austrália, que tem muitas semelhanças ao Brasil. Você pode comparar também com a Alemanha, que é o país onde isso começou e tomou um impulso muito grande há duas décadas atrás. Só que lá tem muitas diferenças para o mercado brasileiro, desde diferenças climáticas até renda per capita, coisas desse tipo. A Austrália é um país mais parecido com o Brasil. Tem sol como o Brasil, é gigante como o Brasil e começou a estimular a geração fotovoltaica há mais tempo. Então, lá já existem cerca de 2 milhões de unidades. Aqui no Brasil, nós estamos ainda tentando beirar os 30 mil. Lá tem 2 milhões de unidades. E lá, os preços são uma fração do que eles são aqui, por causa da escala. Então, de novo, escala é a palavra-chave, é isso que puxa o mercado da redução do custo. As energias renováveis, elas são ótimas, porque elas produzem menos impactos e menos danos para o ambiente e para a vida humana de forma geral. Porém, a gente não deve pensar só em projetos sustentáveis, só em energias renováveis, mas também pensar no consumo. Então, quanto mais a gente pensar no nosso consumo individual e coletivo, menor quantidade de energia a gente vai utilizar e, consequentemente, menos energia a gente precisa produzir também. O Brasil subiu uma posição e está em oitavo lugar na lista dos 10 países com capacidade de abastecimento de energia eólica, a energia que vem dos ventos. São mais de 500 parques eólicos com capacidade de abastecer 11% do Brasil e mais de 60% só na região Nordeste. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Eólica. Veja na reportagem especial de Marco Escobar, da UERN TV, parceira do Canal Futura. Aqui, nenhum fica parado. Todos giram. O motivo é simples. O equipamento se adapta ao vento. O aerogerador tem dois sistemas. Um sistema que acompanha a direção do vento e outro que acompanha a velocidade. Tudo porque a ventania nem sempre vem com a mesma força e direção. E o Rio Grande do Norte é privilegiado. Boa parte do território recebe ventos regulares. Esse ambiente favorável aqui é bem aproveitado. 78 parques já produzem energia eólica aqui no Rio Grande do Norte. Fazem o Estado fornecer o suficiente para abastecer 3 milhões e 200 mil habitantes. Com esses parques, nós conseguimos ter uma capacidade instalada de 2 gigawatts, que é o dobro do que o que a gente consome atualmente. Então, o Rio Grande do Norte passou a ser um Estado exportador de energia elétrica. Exportador, responsável pela maior produção de energia eólica do Brasil. 30% do total usado no país. Os pesquisadores que estudam essa alternativa energética projetam mais crescimentos do setor no Rio Grande do Norte em 4 anos. Contando com todos os projetos que já foram desenvolvidos, que já estão em operação, construção e outorgados até 2019, que foram conquistados em leilhões e também no ambiente de contratação livre, o Estado já tem assegurado 4,9 gigawatts de potência instalada e mais de 18 bilhões de investimento direto somente nas usinas. A autossuficiência significa investimentos. Foram quase 5 bilhões de reais aplicados no mercado eólico do Rio Grande do Norte nesses últimos 5 anos. Uma situação de tranquilidade energética. O fato de o Estado assumir a liderança no setor eólico nacional e também a seguridade energética de um Estado que era desprovido de geração de eletricidade em solo estadual. Porque antes a energia daqui vinha de outros Estados, como as hidrelétricas que estão instaladas na Bahia. Este é o complexo eólico no município de Areia Branca, onde o sertão se encontra com o mar. Essa é a paisagem que os turistas agora o encontram neste litoral potiguar. São 90 turbinas divididas em três parques, cada torre com 120 metros de altura. Mais de 400 milhões de reais foram investidos aqui. Faz o Nordeste ficar em alta neste mercado. O Brasil hoje tem 6,8 gigawatts de energia eólica instalada. Dos 6,8, os 5,2 estão no Nordeste, representando 77% da matriz. Outro parque em construção do mesmo consórcio fica na região de Serra do Mel. Mais 31 coletores. A atividade que exige mão de obra específica precisa gente com qualificação. Claro que a gente não consegue encontrar toda mão de obra especializada, mas o que a gente tem de vaga que encaixa o pessoal local é dado preferência para as pessoas da região. Desde 2009, o Rio Grande do Norte é o estado que mais tem projetos submetidos aos leilões federais que envolvem fontes renováveis de energia. Um projeto de energia eólica após arrematado deve entrar em operação no prazo de três ou cinco anos, dependendo do tipo de leilão. São muitas exigências dos órgãos públicos a serem cumpridas. Ainda mais em um lugar rico em recursos naturais, como o litoral norte-riograndense. Tem que analisar o local onde essas usinas vão ser instaladas, de forma que elas prejudiquem o menos possível do meio ambiente. Então, pós esse licenciamento, essa permissão é que as usinas vão começar a ser construídas. Muitos projetos de escoamento de produção eólica não conseguem ser finalizados no mesmo período que os parques eólicos. Para evitar este problema, o complexo eólico daqui tem subestação e linhas próprias para transmitir a energia. E esses circuitos são interligados através da rede de média tensão a uma subestação. Uma energia limpa, uma energia de baixo custo, baixo impacto ambiental, de alta rentabilidade. Além das vantagens ambientais com o uso da chamada energia limpa, que causa menos impacto do que as hidroelétricas, a produção com o uso do vento traz benefícios para as populações locais. As empresas vencedoras dos leilões de energia nem sempre compram os terrenos onde instalam os parques eólicos. Muitas vezes, os espaços são arrendados. Os pequenos proprietários de terra ganham um percentual da energia que é gerada. Dinheiro que ajuda no sustento das famílias. A instalação da turbina não impossibilita que a terra seja usada para as atividades rurais. E a economia local dos municípios ganha desde o começo das obras. Eu posso dar o exemplo da cidade de Parazinho, onde durante a implantação dos parques eólicos na localidade, eles tiveram um acréscimo no PIB da cidade de um valor maior que 100%. Então, eles praticamente dobraram o PIB da cidade durante a implantação de parques eólicos na localidade. Vamos encerrar o Terra e Mar de hoje pegando uma carona para o futuro. Esse é o único ônibus do país movido a energia solar e projetado pela Universidade Federal de Santa Catarina. E o futuro bem próximo, uma frota como essa pode estar rodando pelo país. Os projetos todos de maior porte aqui no laboratório começaram em 2010, quando nós recebemos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação um grande aporte de recursos para construir essas instalações. Esse laboratório foi financiado pelo MCTI. E depois tivemos um projeto de barco solar na Amazônia, onde construímos um barco bastante grande, 10 metros para 22 passageiros, que transporta crianças numa comunidade ribeirinha lá perto de Belém do Pará. E mais recentemente o ônibus, que é então, culmina com essa questão de juntar energia solar com mobilidade elétrica. E ao mesmo tempo eu acumulo como um crédito na rede elétrica. Aí quando o ônibus chega, se pluga na tomada, eu uso esse crédito. Isso acontece na nossa última carga da noite. A última carga é feita à noite, às 19 horas, não tem mais sol. Então nesse momento nós buscamos de volta da rede elétrica da Celesc os créditos que foram acumulados ao longo do dia. E com isso não precisamos nos preocupar com integrar as placas no veículo. Legal. Quanto tempo leva para esse carregamento do ônibus e quantos quilômetros ele consegue fazer? Qual a autonomia dele? O ônibus tem 72 quilômetros de autonomia. E esse trajeto que ele sai daqui e vai até o campus de volta, são de 52 quilômetros. Então ele faz esse trajeto e ainda sobra um pouquinho, mas não o suficiente para fazer a próxima volta. Então ele chega aqui, precisa ficar uma hora carregando de novo, mas é o tempo que seria o intervalo entre as viagens, e aí ele sai de novo para fazer mais uma volta. Legenda Adriana Zanotto